É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Fica na safadeza até o dia clarear E a noite inteira o salão Fica pegando fogo, quem quiser pode chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá E te ver só branco a cura se engaixar É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela E no polo papainho Quem tiver disposto pega a dama pra dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Fica na safadeza até o dia clarear E a noite inteira o salão Fica pegando fogo, quem quiser pode chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Quem tiver só branco a cura se engaixar É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela É um pega-pega, mexe-meche, rela-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um funga-funga no pescoço da donzela É um chamegado encostado na janela E no balão do papainho Quem tiver disposto, pega a cama pra dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Fica na safadeza até o dia clarear E a noite inteira no salão Fica pegando fogo, quem quiser pode chegar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá Quem tiver só branco, a corizinha vai deixar É um pega, pega, mexe, mexe, relá-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fuga-fungado no pescoço da danzela É um jamegado encostado na janela É um pega, pega, mexe, mexe, relá-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fuga-fungado no pescoço da danzela É um jamegado encostado na janela É um pega, pega, mexe, mexe, relá-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fuga-fungado no pescoço da danzela É um jamegado encostado na janela É um pega, mexe, mexe, relá-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fuga-fungado no pescoço da danzela É um jamegado encostado na janela É um pega, pega, mexe, mexe, relá-rela É um chique-chique no chiado da chinela É um fuga-fungado no pescoço da danzela É um jamegado encostado na janela Tchau, tchau.